Música Fala galera e no Grêmio, ao mesmo tempo que o Tricolor está envolvido na reta final do Campeonato Brasileiro uma semana de preparação para o Grenal domingo no Beira Rio o Grêmio também já tem um andamento para a temporada de 2024 e já pensa em contratações, mesmo que não tenha publicamente falado sobre esse assunto e também na renovação de contrato de alguns atletas e a partir de agora, neste conteúdo, eu vou trazer detalhes sobre alguns dos jogadores que estão nos planos do técnico Renato Portaluppi para a próxima temporada tudo tudo a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o Grêmio, ele se seguir nessa campanha dentro do Campeonato Brasileiro pelo menos vai conseguir uma vaga direta na Copa Libertadores da América em 2024 e o próprio técnico Renato Portaluppi, ele já disse mais de uma vez em entrevistas coletivas que além de um time forte e qualificado é também ter um grupo grande de atletas para que o Grêmio tenha muitas alternativas nas competições que for disputar e se o Grêmio confirmar essa vaga direta na Libertadores na próxima temporada o Grêmio terá Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América e o Tricolor tem alguns jogadores que estão encerrando seu contrato no dia 31 de dezembro e pelo menos 5 destes atletas o Grêmio tem interesse na renovação de contrato e eu me refiro ao lateral direito João Pedro os zagueiros Jeromel, Bruno Alves e também o Bruno Vini e o atacante Everton Galdino e a gente fala agora da situação de cada um deles eu começo com o lateral direito João Pedro ele que chegou por muitas dúvidas até pelo fato de que atuou muito pouco nos últimos 3 anos só que dentro de campo ele vem correspondendo muito à expectativa ele vem tendo boas atuações vale ressaltar principalmente no jogo contra o Palmeiras ele marcou o gol da vitória na arena pelo placar de 1 a 0 e por conta desta regularidade o Grêmio acabou já iniciando as conversas com o seu empresário o Paulo Pitombeira para que ele tenha a prorrogação do seu contrato com o Tricolor ele chegou e tomou conta da posição e o Fábio é o reserva de Renato sobre Jeromel eu conversei com pessoas muito próximas ao staff do jogador nas últimas horas e a tendência é que o Jeromel ele tenha o seu contrato prorrogado até dezembro de 2024 mas tenha uma redução salarial e este pode atenção vocês que estão acompanhando aqui uma informação que já foi trabalhada pelo nosso Rafael Pfeiffer na Rádio Guaíba e o que também eu trago por aqui também Jeromel pode encerrar a carreira ao final de 2024 e é uma ideia que o jogador ele já começa a pensar mas a tendência é que esse vínculo seja prorrogado e ele atue no próximo ano no Grêmio ele que é um dos principais ídolos do torcedor gremista na atualidade já sobre o Bruno Alves é outro que deve continuar até porque em julho ele teve o seu vínculo renovado automaticamente até dezembro e a intenção do Grêmio é que ele permaneça por mais tempo no Tricolor até mesmo que ele tenha ido para o banco de reservas ele é um jogador considerado muito importante no sistema defensivo e conta com um aval do técnico Renato Portaluppi e o mesmo caso serve para Bruno Vini jogador aí que também com seu espírito de liderança acabou agradando a todos por fim Everton Galdino jogador que veio aí sob certa desconfiança mas dentro de campo está mostrando dentro das suas possibilidades um bom futebol atleta de muita força de muita vitalidade até tecnicamente tem um bom chute de perna esquerda e a tendência também é que tenha o seu vínculo prorrogado eu conversei com seu empresário o Rony aquele mesmo ex-jogador do Fluminense entre outros clubes no futebol brasileiro e pelo menos ele garante que até agora ninguém do Grêmio lhe procurou tá legal? gostou do vídeo? dá aquele like aquele joinha bacana grande abraço a todos atleta de vocês O que é isso? 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 Obrigado.